Oi gente, e bom, como vocês podem ver, lançou o capítulo 37, certo finalmente? A gente lançou finalmente, finalmente, e eu vou estar postando esse vídeo agora, então eu tenho que ser rápido, eu tenho que lançar ainda hoje, antes que vocês durmam. Então, sem mais delongas, vamos reagir, cara, a gente está há dois meses praticamente, sem saber o que acontece com a Yuzu e com a May. Bora preparar pra chorar, mano, vou até pegar meu lencinho agora, mas sem mais delongas, vamos reagir a isso aqui, porque eu tô nervosa, então bora logo. Muito bem, dessa vez eu estou com os lencinhos, caso eu precise, então, né, vamos lá ler o mangá. Ai meu Deus, pelo YouTube mesmo, porque eu tô nem aí, se o mangá... Ah, tá bom, quem não sabe, né? Ai, caraca, gente, vou deixar o link de quem colocou, tá na descrição, tá bom, pra vocês verem. Não se preocupa. O amor acabou, love is over, meu Deus. Bora lá, 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 bora lá. Vamos lá, aqui temos a Matsuri, no lugar onde a Yuzu trabalhava, lá na cidade natal delas. Fecharemos em um dia, no primeiro de... dia primeiro de maio. Muito obrigada a todos por nosso apoio em nome do gerente. Ai, santa miseria. Vai ser em maio o casamento? Já passou, não, nossa, ainda não, ainda não estamos em maio, estamos em abril. Realmente, vão fechar o café, né, o café vai fechar. Não tem nada, vamos errar o minho só, no caso de panqueca, será que é isso? Ai, santo. Ah, tá, é, ah, meu Deus. Ah, você... você voltou a aprontar as suas, não foi? Se vai... É, você voltou a aprontar, não foi? Se vai... Se você vai contar, faz agora. Tipo assim, ah! Ai, caraca. Eu passei diante da loja do gerente essa manhã e estava fechado. É sério, que repentino. Cara, ele tem nome, eu não lembro do nome dele se ele tem... Eu sou gerente? Você não ouviu? Dizem que ele se foi para ajudar seus pais, mas creio que os motivos são diferentes. Pois é, né? Matsuri já está ligando, eu acho, na cabeça dela as pontas. E eu que pretendia ser mais ser próxima de ele com ele. O que está acontecendo? Como assim mais próxima com ele, criatura? Você não é da Harmin? Bom, pode ser por muitas razões. É como julgar a... É como jogar as adivinhações... É como jogar por adivinhação, né? No caso. Como jogar na sorte. Já. Já. Bom, suponho que é mais fácil julgar... Sozinha. Isso digo eu. Tá bom. Cara, eu quero... Ai, uso e amei, pelo amor de Deus. Antes que eu tenha um treco. Me irrita... Ela ainda perdeu o tempo dela de se inscrever na escola delas e passar no exame de... Como é o nome? O exame de... Para entrar, né? Exame... Para... Como é que isso que traduz isso para o português? Como é o nome daquele exame que o pessoal presta para entrar na escola? Exame para ser... Sei lá. Eu não tenho... Eu não tenho que me preocupar pelo café. Já perdi meu tempo. Tô... Passei no vestibular. Exame de ingresso. Né? Exame para... Exame para ingressar. Pronto. Lembrei. Por certo, Taniguchi Senpai. Onde está a Yuzuchan? Se foi mais cedo. Por quê? Pei dá. Será que agora a gente vai ver? Não me importa o porquê. Oxi. A senpai não importa o que a Yuzuchan se vá... Que a Yuzuchan se vá sem dizer nada. Sem dizer a razão. Então. Então. É os demais que tem que decidir o que eu tenho que fazer? Não te importa o que acontece a Yuzo? Nossa, eu tô lindo. Nossa. Nossa, eu acho que eu tô lendo muito na ordem errada. Eu tô muito acho que lendo na ordem errada. Porque eu tô acostumada a ler Manroir. Desculpa. Mas não tá. Não, não, não. Eu acho que não complicou tanto assim, né? O que eu... O que eu cheguei a ler. Não, diminui a qualidade. Pera aí. Eu não sei se eu tô lendo na... Não, desculpa aí, gente. Se eu li errado. É porque eu dou Manroir. Desculpa. Mas vamos ler na ordem certa agora. Taniguchi Senpai. É que você não se importa... Você não se importa com o que acontece com a Yuzo? Acredito que ela se importe, mas... Em absoluto... Eu vou pedir... Muito bem, assim... Terá muitos amigos. Eu acho que a Harumi é desse tipo. A Yuzo vai me procurar quando ela quiser falar. E eu vou estar pronta pra ouvir. Eu acho que é isso que a Harumi quer passar pra gente. Este Deluxe Especial Puff com Extra de Creme. Isso é. Minha melhor amiga. Ah, santo Jesus Cristo. Tamo daqui agora com quem a gente quer ver. Tá... Pequena Yuzo. Ah! Tá... Que susto. Pensei que esse... Que isso pararia meu coração. Que isso me daria um ataque, sei lá. Ah... Mano, eu sei porque. Eu tô sentindo que vai acabar esse capítulo. A gente vai ficar com uma cara de bocó. Lindo e gostoso. Sarah. Sarah! É... Chamando, né? Diga. Sim, Yuzo. Sou eu, Sarah. Perdão te chamar de ligar tão tarde. Tranquila. É agradável. Ah... Que... Como você está? Bem, Nina e eu estamos como de costume. Vamos se matar. Me perguntava se está bem agora. Claro, porque... Você pergunta. Seus status no WhatsApp estão depressivos. Às vezes é por isso. Sabe... Estamos pensando em atocas de final de semana. Assim que... Pensei que Nina e eu poderíamos ficarmos em sua casa. E assim nos vermos. Oh, my... Isso... Vou perguntar para a mamãe com sorte. Talvez nos deixe. De verdade? Nina. Assis se vebi. Eu consegui. Oi, irmã. Hein? De ver... Nina? Assim está tudo bem? Eu consegui. Oi, irmã. De verdade. Ela disse que está bem. Espera, Nina. Estou chamando a... Entendi nada. Oh, Iuso. Meu amor. Saboruta está literalmente me esmagando. Está no final já. Bem, pois... Eu vou entrar em contato com você quando saber a resposta da mamãe. Obrigada, Iuso. Por certo. O mês está bem? Ah... Isso. Então... Talvez... Olá. E Uuso. Continua no próximo capítulo. Esse... Eu não acredito. Graças... De nada. Muito obrigada a você, né? Que postou o vídeo. Acho que foi a Cíntia. Foi, Cíntia. Gente, pelo amor de Deus. Gente, como assim? E a Saboruta deixa a gente dois meses sem saber de patavinas do que vai acontecer com a Iuso e com a May. Aí o que a Roma faz? Ela me faz um capítulo extra que metade do tempo se foca na Harumin e na Matsuri e elas não falam nada praticamente que vai contar pra história. E quando foca na Iuso só é depressão, depressão, depressão e também não foca em nada do que a gente pode ter, tipo assim, uma dica do que pode vir a acontecer. Mano, do céu. Saboruta. Para de correr a minha alma. Eu não tô com vontade de chorar dessa vez, mas eu tô muito triste. Porque não foi resolvido nada. Não mostrou a May. A May sumiu. Já tem dois capítulos. A May sumiu. Aí o Iuso tá em depressão. Não dá um claro a cimento. Esse capítulo foi só pra encher linguiça. Não teve nada de contribuição pra história. Foi só pra encher linguiça. É a autora falando de sofre, sofre, drama. Porque ele não teve acrescentamento em nada. Ele podia ter sido cortado e botado em alguma coisa que ia acrescentar pra história. Mas não, vamos fazer um episódio só pra encher linguiça. Pra deixar eles passando mal. Pra quando lançar o próximo capítulo... Eles ficarem ansiosos pro próximo capítulo. Pra ver se eles descobrem alguma coisa que tem a ver com a história. Caramba, sério, essa bruta. Não precisava dessa, mano. A gente já tá passando mal. Já tá dois meses sem saber. O que vai acontecer com a pobre da May. Com a pobre da Iuso. Se vão ou não vão ficar juntos. Se May vai casar. Se May não vai casar. Se Iuso vai atrapalhar o casamento. Vai chegar lá. É, dá licença. Respeita. Que a May é minha. Bexigas. Deixa eu levar ela. E sai andando num cavalo branco. Imagina a Iuso entrando com um cavalo branco. Pegando a May. Levando e acertou. Enfim, gente. Na minha opinião, esse episódio aí foi só pra encher espaço nas lacunas, né? Porque ele não precisava tá aí. A gente vê que tá todo mundo sofrendo por causa da ida da May. Porque a Iuso está sofrendo. E tá todo mundo sofrendo por causa da Iuso. A gente vai provavelmente ver de novo as gêmeas, né? Acho que essa buruta quer reaproveitar elas pra alguma coisa. Agora a gente, talvez, elas... Gente, não, 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 não. Desceu agora a inspiração em mim. Gente, da primeira vez a Sarah e a Nina ajudaram elas duas. Agora a Sarah e a Nina vão voltar. E vão voltar a juntar elas duas. Gente, será que tá verdade? Será que essa buruta vai trazer a Sarah e a Nina de volta? Pra Iuso e a May voltarem a ficar juntas? Meu Deus, será? Será que eu adivinhei? Será que essa é a dica? Meu Deus. Aí junta todo mundo. Harumi, Matsuri, Himeko. Junta todo mundo aí. Irmã, vai todo mundo. Todo mundo junto pra juntar elas duas. Vamos invadir esse casamento. Meu Deus. Meu Deus. Semana que vem deve ter. Porque agora é essa semana que vai acabar minhas provas na quinta-feira. Então semana que vem, tô fazendo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha reação. E a gente se vê no próximo vídeo que vai ser disso que eu vou explicar o que eu acho que vai acontecer no futuro de sites. Ou pelo menos o que eu gostaria que tivesse acontecendo. Não deve ser o que vai acontecer, mas é uma teoria, né? Que a gente cria. Eu vou fazer esse vídeo de teoria. E, obviamente, se a gente se vê no capítulo 38 de sites e mais alguma loucura se eu quiser fazer de sites também que provavelmente eu vou querer. Então, é isso, gente. Tchau. E quem quiser, na descrição tá o link das minhas redes sociais pra vocês me seguirem. Pra vocês verem quando eu estiver fazendo alguma doideira. E, claro, o vídeo pra vocês verem o capítulo 37 em espanhol aqui embaixo, ok? Então, é isso, gente. Tchau. E até o próximo vídeo.